E aí galera do canal, aqui quem fala é o Anderson do canal Anderson SS, a gente vai trazer hoje mais um vídeo, mais uma gameplay de Resident Evil 4, vamos lá. Pra você que tem acompanhado com a gente, os nossos vídeos do Resident Evil 4, a gente, a última, último vídeo, a gente tinha chegado no castelo né, e agora a gente vai ter que ir atrás deste enigma, dessas peças aqui ó, pra gente poder estar atravessando essa porta aqui ó, pra quem lembra do último vídeo que a gente fez, o Ramon Salazar né, que agora o novo chefe agora que a gente vai ter que enfrentar, ele tava aqui ó, e aí quando a gente foi passar, ele fechou a porta, então vamos lá, vamos atrás do, desses emblemas. Essa porta está fechada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, eu aconselho a vocês ó, tá vendo esse, essa lâmpada aqui ó, é mais parecido com a lamparina né, eu aconselho a vocês a não estourar ela agora tá, porque mais pra frente vai vir uns zumbis aqui ó, e você pode utilizar essa lâmpada aqui, essa lamparina, pra poder atingir eles, tá? E aí 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 aqui os itens que tiver pra pegar bom, não tem nada vamos embora vamos derrubar isso aqui tá vendo essa alavanca? essa alavanca que vai dar acesso àquela porta aquela parte que tava pegando fogo tá? mas a gente vai ter que matar ele aqui esse que é o problema, pessoal ele é cego, então pra gente chamar a atenção dele a gente vai ter que tá tocando esses sinos tá? aí aqui, ó, eu aconselho a gente vem com a 12 pra gente tá matando ele ou se você preferir, você pode pegar o rifle oi, sai! e aí e aí e aí e aí e aí atamos, pessoal vamos ganhar aqui um dinheiro vamos pegar aqui essa erva bom vamos dar uma arrumada aqui na nossa mala bastante munição de de pistola bom vamos deixar carregado nosso rifle certo vamos puxar essa alavanca agora agora é bom deixar a Ashley aqui, ó porque vai vir uns personagens aqui também, ó alguns zumbis bom deixar eles virem um ataca esse fogo dele a e aí o é ah 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 a Coged-lo, coged-lo. Achei que não ia morrer. Você que tem acompanhado o canal, você pode perceber que o... Os zumbis do castelo, eles são muito mais resistentes e mais fortes que os da vila. Por isso que é bom a gente sempre estar fazendo uma melhoria nas nossas armas, pra gente poder estar matando eles. Eita! Segue-me. Vamos usar aqui uma plantinha. Coged-lo, 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 coged-lo. Pessoal, essa parte vai ser treta. Essa parte aqui, olha, porque eu tô com pouca munição. E agora vai vir muito zumbi, muito, muito. Eu vou até pegar aqui. Não tenho nada de 12. Eu vou até pegar aqui a metralhadora. Que é ela que a gente tem mais munição. Pra gente poder... Vem muitos! Ó, e voltamos do início. Obrigado. Espera. Vamos lá. Você pode descansar. Tchau, tchau. 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 Nossas munição de pistola também tá indo embora. Vamos usar aqui a nossa metralhadora. Tchau. 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 Bom, vamos usar aqui o nosso rifle. Tchau. 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 Meu Deus, parece que não acaba Bom, vamos prosseguir aqui um pouquinho Vamos levar a Esther porque pode ocorrer De não cair aqui E pegar ela Não! 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 O que é isso? 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 O que é isso?